E aí galera, boa noite, loja de hoje, lembrando que eu faço a loja todos os dias aqui no canal e eu mudei umas configurações minha, me encontrem aqui se o áudio tá bom pra vocês, tá bom? E se você for comprar qualquer coisa, na loja de hoje, me apoie com o código CRITICAL e se você comprar qualquer coisa me apoiando, me marca no Twitter ou no Instagram Vamos lá, veio a nova skin da Azuri, que eu tinha visto muita gente no Twitter pedindo Então tá aqui a nova skin da Azuri, a skin tá aqui, né, ela não tem estilos A mochila dela, a Zaluta Encantada, é muito linda, tudo isso por 1.200 E tem essa tela de carregamento aqui, que inclui a dona do ringue Beleza, eu vi muita gente pedindo ela, então tá aqui o pacotão por 1.200 E tem uma picareta Legal, legal, por 800 E a gente tem a Manica, né, o Marius A gente tem a Ordem que eu peguei, se vocês pegassem, né, que é uma integrante do set Artilheira Bruta, Mestre do set Macarena tá na loja A gente tem isso aqui Legal, legal, aí a gente tem Pela, Papel e Tesouro, sei lá, Ômega tá aqui Robocop, Curta Night, Série Ícones, continua completa aqui na loja Master Chief, Gears of War, Star Wars Completo aqui, já mostrando várias vezes Pacotões, nada de novo Clube do Fortnite Destaque da loja de hoje, vai pra Zuri Dê seu like, inscreve no canal, só comprar ela Código CRITICAL, boa noite Falou